4 de dezembro de 2020, a minha amada esposa e eu estamos completando 16 anos de namoro. Hum, usa da física, tá virando blogueirinho de lifestyle, não. Eu vou fazer uma pequena homenagem pra minha esposa aqui, com um dom que vocês não sabem, mas eu tenho, que é cantar. Eu vou cantar uma música dos anos 90 que foi uma grande década que eu vivi e tem músicas excelentes. Vou me declarar agora, não que eu não tenha feito isso antes, mas pra você, meu bem, eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim. Pois o nosso romance em minha vida é tão lindo, és quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você, se preciso. Obviamente vocês não estão aqui nesse canal assistindo a um vídeo por causa de lifestyle, estilo de vida, declaração de amor. Vocês estão aqui por causa da física, porque o canal é o canal do Zé da Física. Prazer, meu nome é José Antônio. E por que eu estou fazendo esse vídeo então? Porque eu vou mostrar pra vocês o presente que eu vou dar pra minha esposa no dia em que completamos 16 anos de namoro. Eu vou agradecer a minha colega de trabalho, praticamente eu já considero colega de trabalho, Kelly, que publicou isso aí. Então, eu vou dar pra minha esposa esse presente aqui, galera. Vocês estão vendo, né? O que é esse presente aqui? Esse aqui é o céu do dia 4 de dezembro de 2020. Desculpa, de 2004. Que foi quando a gente começou a namorar. Esse presente aqui, se você der pro seu crush, pra sua crush, pro seu namorado, namorada, marido, esposa, se for professor de física, astronomia, ciências, se gostar de ciências, e você der esse presente pra ele ou pra ela, ele vai apaixonar, ele vai gostar ainda mais. Se ele não gostar, você chuta o pé na bunda dele ou dela, beleza? Mas pra que eu estou aqui hoje? Pra ensinar pra vocês como fazer esse presente, tá? Eu vou dar uma mastigadinha pra você, tá? Me acompanhe que agora eu vou mostrar a minha tela do computador. Vocês vão acessar esse site aqui, ó. Que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Esse meu já está pra Viçosa no dia 4 de dezembro de 2004 às 23 horas. Mas isso tudo é possível de mudar. Então, você pode pegar o céu de agora, tempo universal, você vai colocar o ano, o mês, o dia e o horário. Então, só pra simular aqui pra vocês, ó. Aí aqui você vai procurar, no Wikipedia tem, você vai procurar a latitude, a longitude da sua cidade. Toma cuidado pra colocar se é norte ou sul, leste ou oeste. E tudo que você fizer, você pede pra atualizar. Eu atualizei e vai mudar a constelação que estava naquele dia, tá? Por exemplo, você pode pedir pra ver Lua e Planeta. Eu sugiro que você deixe contornos. Mas sugiro, na verdade, que você faça todos os testes. Fez isso? O que você vai fazer? Você vai abrir o Canva. Vou deixar indicado também. O Canva é esse site que você pode fazer uma porrada de design. Tudo gratuito. Tem a versão paga também. Se digita panfleto. O meu foi panfleto. Vai um... Coloca em branco. Vou usar uma imagem de fundo que eu já fiz o upload. Que é esse aqui, ó. Então, se coloca ela em toda a tela. Aí. O panfleto é um A4. E você pode imprimir em A3, A4, A2, A5. O tamanho que você quiser. Vem aqui no site. Copia a imagem. E cola. Ctrl C, Ctrl V. E aí você arrasta e coloca a informação que você quiser. Onde você quiser. Salva. Ele te dá a opção de salvar em PDF. E manda imprimir. E dá pra sua namorada ou namorado. Viram como é fácil fazer? É muito simples. Faz. Dá pro namorado ou namorada. Comenta aqui o que ele ou ela achou. E vai ser feliz. Vai amar. E meu bem, te amo demais. Você é uma pessoa extremamente linda. Extremamente necessária pra mim. Você sabe o tanto que eu dependo de você. Quero viver longos e felizes anos ao seu lado. Ao lado da Olivia e ao lado do Olavo. Te amo, minha linda.